Com apenas um livro de capa dura e muita criatividade, você pode criar uma estante super transada e bem diferente das que você está acostumado a ver por aí. Para aprender a fazer essa inovadora estante flutuante, você vai precisar de Para começar, você deverá medir o L dentro do livro e com o estilete, faça um corte para que a peça fique encaixada nas páginas. Feito isso, use cola diluída para pintar a lateral do livro. Mas atenção, não cole as capas. Para protegê-las, utilize folhas de papel sulfite. Agora, mãos à obra! Pegue uma furadeira e faça quatro furos no miolo do livro, com exceção das capas. Amarre bem os fios de arame com a ajuda de um alicate. Você pode dar pequenas marteladas no arame para ele ficar bem rente ao nível do livro. Esse é o momento em que você não deve economizar cola. Utilize bastante cola branca para colar as capas junto ao meio do livro. Deixe-o descansando por um dia em uma superfície plana e coloque bastante peso em cima. Calma que ainda não acabou! Chegou a hora da instalação. Encaixe os L's no livro e, com a ajuda de um nível, tire as medidas necessárias para que a sua nova prateleira fique bem retinha na parede. Após furar a parede e instalar as buchinhas, é só encaixar a sua nova prateleira. Foi muito fácil, não foi? Além de super divertido, essa opção é bem criativa e você não vai gastar quase nada. Legenda Adriana Zanotto